Hoje é uma diquinha bem rapidinho, sabe quando você quebra aquela sombra ou pó que você ama tanto e fica desse jeito? Você vai precisar só de álcool 70 que você encontra em qualquer farmácia e aí você vai espirrar no produto, pegar uma espátula e apertar e colocar mais álcool se necessário. Depois que você fizer isso, pega um papel higiênico, tira o excesso do álcool e espera secar. Sua sombra vai ficar novinha, não altera a cor e aí você não precisa mais ficar triste. Espero que gostem da dica, beijos e fiquem com Deus!